Música Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TVTC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, Blitz TC, na Praça Mesquita Neto, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio, DETRAN, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress e Nova Car, Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. E Lions Clube São Mateus. O próximo programa é livre para todas as idades. Veja agora no Jornal da TVTC, racionamento com água de poços falha e moradores intensificam busca por fontes alternativas. Produtores rurais mudam a realidade do campo com trabalho de reflorestamento nas propriedades. E veja também, Semana Nacional do Trânsito, São Mateus registra em média 120 infrações por mês. A escola envolve mais de 360 estudantes em projetos sobre festas populares. Terça-feira, dia 20 de setembro. O Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa tarde. A demanda está maior que a oferta de água disponível nos rios Jucu e Santa Maria, comprometendo o abastecimento de água na Grande Vitória. A vazão desses dois rios continua caindo de forma muito rápida. Diante desse cenário, a CESAM comunicou à Agência de Regulação de Serviços Públicos a necessidade de implantar racionamento no abastecimento por meio de rodízio, de distribuição de água para os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, além da localidade de Praia Grande, em Fundão. Segundo a CESAM, essa forma democratiza o uso da água entre os bairros dos setores de comércio e serviços, indústria e residencial. E em São Mateus, o prazo dado pela Justiça para a regularização do abastecimento de água terminou. Mas em alguns bairros, moradores não estão recebendo nem água potável, nem água salgada em casa. O movimento nas fontes alternativas é grande. Moradora do bairro Ideal, Dilma Barcelos de Oliveira, relata que ainda está recebendo água salgada nas torneiras de casa. Por isso, precisa pegar emprestado com os vizinhos ou comprar água para consumo e para cuidar dos animais de estimação. Ela lamenta que as plantas que tanto gosta estão morrendo porque a água é insuficiente para regá-las. O restante das atividades utiliza a água distribuída pelo SAAI. Porque eu não posso tomar banho com água de sal, nem fazer nada com água de sal, porque minha pressão é 23, né? Então, eu tomo banho e faço o almoço. E a limpeza da casa é com água de sal mesmo, entendeu? Mas a doce que eu compro é para me usar, porque eu não posso usar a água salgada, né? Por causa da pressão. Inclusive, eu fui parar no hospital, caí dentro de casa, quebrei meu braço, entendeu? Porque cheguei lá no hospital, minha pressão estava 23, foi por circunstância da água salgada. Magno Silva Santos mora no bairro Sernambi e veio buscar dois galões de água na bica da Lilita. O ajudante de pizzaiolo aproveita o horário que não está trabalhando para garantir água em casa, porque, segundo ele, nem água salgada está caindo nas torneiras há dois dias. Valdemar Tibúrcio, de 78 anos, também estava no local. Mesmo com problemas de saúde, ele busca água de duas a três vezes por dia. Para mim é difícil, porque eu fiz quatro cirurgias no joelho, olha aqui, a situação. O aposentado Adilson Ângelo está passando pela mesma situação no bairro Novo Horizonte. Está sem água há uma semana e, por isso, recorre à fonte alternativa. Porque se não fosse por esses doadores, eu acho que já tinha gente até morrendo aqui por falta de água doce. O que o senhor costuma fazer com essa água que o senhor pega aqui? Bom, essa água serve para a gente lavar os pratos e apara a água para a gente estar descarga, né? Porque é aproveitada para a gente cozinhar e não lavar roupa, né? As roupas estão ficando guardadas para quando chegar a água. Pelo menos para este momento, né, a gente está se virando. Ele levou 60 litros de água para o consumo do dia. Assim como ele, várias pessoas buscam água no poço do Posto Gramado, que funciona diariamente, das seis da manhã às dez da noite. No bairro Cricaré, os moradores dizem que continuam recebendo água salgada. E, por isso, a ida à bica continua. 24 horas sem parar, dia e noite, eu pôr panha na água sem parar. O senhor Antônio explica que é difícil enfrentar o forte calor para pegar água e questiona o fato de os poços perfurados na Avenida Cricaré não serem suficientes para normalizar o abastecimento. Os poços parece que não valeu de nada, porque a água que era para jogar na caixa, para a gente receber ela doce, eu acho que jogar ela dentro do rio, está vindo só salgada. Não está vindo água que presta, não. Segundo Sebastião Pereira, do bairro Morada do Ribeirão, a situação ficou ainda mais complicada depois da proibição da distribuição de água por carros-pipa de uma ONG. Então, agora estou vindo direto aqui, sem poder, estou com um braço aqui, não estou aguentando mais pegar, a doutora mesmo, para não pegar peso, mas sou obrigado a pegar, não tem ninguém, eu moro e não estou sozinho. Alguns estabelecimentos comerciais também estão sendo prejudicados com a falta de água. Esta mercearia na Rua Cedro, no bairro Cacique 2, não abre desde sexta-feira. Maria Moraes abriu uma lanchonete há um mês, no bairro Santo Antônio, mas diz que não tem condições de atender os clientes, porque não tem nem água salgada. Ela estima um prejuízo de cerca de R$ 1.300,00 por noite. Não tem água há cinco dias que não cai água na torneira, aqui no meu estabelecimento. Eu comprei uma caixa de água na sexta-feira, para a gente trabalhar, mas, infelizmente, a água acabou, e ontem, no domingo, em pleno domingo, dia, né, que você sabe que é um momento bom para quem tem lanchonete, para as pessoas virem lanchar, as pessoas viam, eu tive que mandar voltar, porque não tinha como atender, banheiro sujo, não tinha como limpar a lanchonete, o estabelecimento sujo, tudo sujo, por falta de água, sem água, nem pingo de água. E em meio à crise hídrica, uma ação tem feito a diferença nas ondas rurais de municípios capixabas. Incentivados e orientados pelo governo do Estado, produtores rurais estão mudando a realidade do campo, graças ao trabalho de reflorestamento realizado nas propriedades. Onde antes era pasto, hoje nasce uma floresta. A gente percebia que a água vinha diminuindo cada vez mais, e a gente, como essa área, você vê, era uma área de pasto, a gente via o gado entrando dentro do córrego, sujando a água, quer dizer, você não tinha mais proteção dentro do córrego, né, então, a partir do momento, a gente percebeu que precisava se fazer alguma coisa, né. E essa não é a única preocupação. A Mata Atlântica, que cobria todo o litoral brasileiro, hoje praticamente desapareceu. Restam apenas 12,5%. O que era uma floresta contínua, se tornou pedaços isolados de mata. No Espírito Santo, a floresta se estendia por quase todo o território. Hoje, é bem diferente. O nosso estado hoje, a gente mapeou ele, né, com a imagem de 2008. Nós temos, basicamente, cerca de 15% de Mata Atlântica, isso sem considerar fragmentos que nós falamos que estão em estágio inicial de recuperação, quer dizer, naturalmente, eles estão, o produtor rural abandonou, e eles estão naturalmente se recuperando. Então, somando tudo isso, a gente deve ter hoje, mais ou menos, entre 16% e 18% de Mata Atlântica hoje no estado. Reflorestar, a nova realidade do campo. A gente conheceu o projeto Reflorestar e uniu, praticamente, o útil ao agradável, né. Então, a partir do conhecimento do Reflorestar, a gente percebeu que seria mais fácil ainda para a gente implantar esse projeto, que era a recuperação da mata ciliar, das nascentes, né, na propriedade. Estamos em Alto Paraju, Domingos Martins, no sítio Terra Nova, dois hectares já foram reflorestados. Quem visita a propriedade logo percebe que de um lado a mata, do outro também. E a intenção com esse reflorestamento é ligar um lado ao outro, e assim formar um corredor ecológico. Se você tem uma mata isolada, não tem como um macaco, por exemplo, ir naquela área. Então, até mesmo nenhum bicho vai lá, porque está isolado. Então, a partir do momento que você cria um corredor, você vai ter também, além de favorecer o bicho, você vai favorecer a própria natureza, que esses bichos vão levar a semente e vai enriquecer essa área também, né, com outras espécies. Duzentos produtores rurais capixabas apostaram na ideia. Plantam árvores e colhem água. Seu cirilo mostra todo orgulhoso à mata intocada. A propriedade dele fica em Pedra Azul. Dos 42 hectares, 35 são preservados. Graças à mata, não faltou água na lavoura durante a estiagem. A propriedade tem esse planta de agricultura, né, principalmente tomate, hot, frutos e grangeiro, a gente não tem problema, não. Porque na região aqui teve gente que andou tendo prejuízo, principalmente a cultura do inhame, né, que exige muita água, né, a gente aqui não teve esse problema, não. O senhor acredita que o que ajudou a não ter esse problema com a água? Uma, acho que é a preservação da mata, principalmente as cabeceiras das nascentes, né, essa propriedade aqui, eu tenho três nascentes dentro da propriedade, né, que hoje é uma relíquia, né, ter água potável, água limpa, né, dentro da propriedade. E eu acho que a mata, ela acaba ficando um lençol freático, né, mantém a chuva e vai librando devagar, né. O homem que durante anos desmatou, agora planta e preserva. De olho no futuro, não só dele, mas de todos nós. O produto rural tem que produzir para ele e para nós. Então o nosso objetivo é fazer ele produzir com qualidade e com atenção ao meio ambiente. Isso aqui é herança para os meus filhos futuramente, né, vai ser deles, né. Então é um patrimônio que a gente tem orgulho de manter. E veja, depois do intervalo, São Mateus registra em média 120 infrações de trânsito por mês. Alô, rapaziada, eu sou o Cícero, do Dr. Silvano e companhia. E vou estar junto com o Silvinho Blau Blau e a Belar Lava do Miquinhos Amestrados, aí com o RPM também, e o Sama Rock Festival, dia 29 de outubro. Conto com a sua presença lá, valeu! Semana Nacional do Trânsito Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TVTC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, Blitz TC, na Praça Mesquita Neto, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio, DETRAN, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress e Nova Car. Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. E Lions Clube São Mateus. Ei, você! Já pensou como vai escolher a sua faculdade? Aí vai uma boa dica. Não confie na sorte. Confie na Multivix. Três entre as quatro melhores instituições de ensino superior do Estado são da Multivix. Acesse melhoresfaculdades.com. Veja as notas e comprove os resultados segundo o Ministério da Educação. Agora você já sabe. Quando o assunto é o seu futuro, não arrisque. Vem pra Multivix. Multivix. Multiplicando conhecimento. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas, traz pra você o embelezamento da face, dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Com o apoio do DETRAN e do Governo do Estado, a Rede TC de Comunicações realiza a Semana Nacional do Trânsito em São Mateus. As atividades de conscientização vão até o próximo domingo, dia 25. O tema é Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Na cidade, é alto o índice de infrações de trânsito. De acordo com dados do 13º Batalhão de Polícia Militar, foram registrados, de janeiro deste ano, ao dia 14 deste mês, 950 infrações de trânsito. São, em média, 120 infrações registradas por mês. Em relação a acidentes de trânsito, este ano foram registrados 33 com vítimas e 1 sem vítima. Dentro das atividades da Semana Nacional do Trânsito, está marcada para sexta-feira, palestra educativa na Escola Estadual Marita Mota Santos, o Polivalente. No sábado, haverá Blitz TC na Praça Mesquita Neto, de 9 da manhã ao meio-dia. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Com a ciência e responsabilidade, teremos um trânsito mais seguro. A vida é prioridade. Destaque nacional, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de incentivo à doação de órgãos. No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou o número recorde de doações. Cerca de 12.091 transplantes foram realizados. Há nove anos, o coração que bate no peito deste jovem não é o mesmo com o qual ele nasceu. Renato passou por um transplante quando tinha 15 anos. Antes de receber o novo coração, ele conta que chegou a ficar na UTI. Hoje, com 24 anos, leva uma vida saudável. Eu descobri o meu problema com 10 anos, né? E durante cinco anos eu consegui tratar a doença. Só que chegou num momento que ela foi evoluindo tanto que o tratamento convencional já não estava fazendo efeito. Então a minha única alternativa, a minha última saída, assim, era o transplante. Renato é um dos participantes da campanha para incentivar a doação de órgãos, lançada neste sábado na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, pelo Ministério da Saúde. No primeiro semestre deste ano, o país bateu o recorde de doações de órgãos. Foram mais de 1.400 doadores, quase 7,5% a mais do que no mesmo período de 2015. Isso possibilitou que fossem realizados mais de 12 mil transplantes, 89% pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Com 14 doadores por milhão de pessoas, o Brasil está bem perto da meta, que é chegar a 14,4 doadores por milhão. E o número de pessoas salvas por transplante de órgãos poderia ser bem maior. De cada 10 casos de morte encefálica registrados no primeiro semestre, quase metade não teve os órgãos transplantados em outras pessoas, porque as famílias se recusaram a autorizar. Em todas as esferas que podemos, estamos fazendo essa campanha. Ou seja, que cada um leve para dentro de sua casa uma mensagem da doação e dessa importância. E você vai ver a seguir, a escola envolve mais de 360 estudantes em projetos sobre festas populares. E ainda, PM apreende drogas e homem considerado chefe do tráfico em Nova Imorés. Este mês, o CEP São Mateus comemora o 35º aniversário. E quem ganha presente é você. Indique um amigo para ser o associado e ganhe um mês de isenção de mensalidade. E aproveite as promoções semanais, que vão dar muitos descontos em nossas atividades. Sempre estimulando a integração comunitária. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. Alugamos espaço para o seu evento. CEP São Mateus, 35 anos. Sua melhor opção em nazer. Seja um associado, você também. A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão, que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de um ano. Dividimos em até seis vezes no cartão. Efeito de Luz. A sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofrio. Sabor a toda prova. E aí, galera? No Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? O que está assistindo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esporte de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na MGT Coloque suas ideias no papel. E a gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Semana Nacional do Trânsito Semana Nacional do Trânsito De 18 a 25 de setembro Eu sou mais um por um trânsito mais seguro Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito E envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 99846-2339 E concorra a brindes e surpresas A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TV TC Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos em São Mateus Dia 24, Blitz TC na Praça Mesquita Neto, de 9 às 12 horas Realização Rede TC de comunicações Apoio Detran Governo do Estado do Espírito Santo Polícia Militar Curumar Faculdade Multivix Vixpress Inovacar Centro de Formação de Condutores Farol Em Balarte E Lions Club São Mateus Você também pode participar da programação da TV TC Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcenauta Ou pelo WhatsApp da TV TC 999881625 É a TV TC interagindo sempre com você E veja agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região Terça-feira de sol e aumento de nuvens Há previsão de pancadas de chuva Temperatura mínima de 20 e máxima de 30 graus Em Conceição da Barra pode chover Mínima de 21 e máxima de 29 graus Destaque do plantão policial Durante patrulhamento no local conhecido como Buraco do Machado Em Nova Imores, quilômetro 35 A polícia militar apreendeu drogas e deteve um homem considerado chefe do tráfico na localidade Segundo a PM, quando os policiais chegaram no Beco do Machado Identificaram 10 indivíduos sentados em frente a uma construção Ao perceberem a presença da polícia, eles fugiram De acordo com o boletim de ocorrência, dois deles estavam armados E atiraram contra os policiais que revidaram Depois de buscas nas imediações, os militares encontraram um dos suspeitos Dentro de um banheiro de uma casa que ele havia entrado Com o homem, foram encontrados oito pedras de crack Embaladas e prontas para venda 550 reais em dinheiro e uma carteira com documentos Segundo a PM, ele é acusado de chefiar o tráfico de drogas em Nova Imores E de ser autor de homicídios e tentativas de homicídios na região dos quilômetros Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus Onde ficou constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado A escola Dora Arnisô Silvares, o CAIC, desenvolveu o projeto Dora Cultura Festas Populares Com a participação de 365 alunos do primeiro ao quinto ano A culminância do projeto teve apresentação de música, dança e tradições folclóricas e culturais O projeto Dora Cultura Festas Populares foi desenvolvido por dois meses Na escola municipal Dora Arnisô Silvares O desenvolvimento do projeto interdisciplinar Envolveu principalmente as disciplinas de música, artes e educação física Os professores trabalharam dentro de sala de aula a questão histórica E realizaram ensaios de dança, música e brincadeiras O objetivo desse projeto é fazer com que os alunos Vivenciem o melhor aprendizado dentro da sua própria cultura local No nosso município de São Mateus é muito presente as tradições históricas e culturais Como o Congo, a Folia de Reis, a Festa São Benedito e a Capoeira Então resgatamos através dos alunos mostrando que é possível a gente trabalhar a cultura De forma local e trazer para eles a importância dessa cultura E por que a cultura negra também é importante no nosso município de São Mateus As contribuições da cultura negra também para o nosso município de São Mateus Na arquibancada da quadra poliesportiva, pais e demais familiares Demonstraram orgulho ao verem o desempenho dos alunos que estavam visivelmente empolgados O aniversário de 472 anos de São Mateus foi inserido no projeto Por meio da apresentação de Luar de São Mateus Alunas do quinto ano, Ana Clara dos Santos Ramos e Nicole Silva, tocaram flauta Música Foi muito bom para mim. É muito legal, muito divertido. Toda a equipe pedagógica da Escola Dornes ou Silvares esteve envolvida. Entre os profissionais, a professora de música, Susamara Ramos Lucindo. Eles amam, adoram fazer, estão super empolgados, os ensaios foram muito animados. Foi bem legal. E o Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br barra vídeos. Logo mais às sete da noite, outras notícias de São Mateus e região no Jornal da TVTC. Uma boa tarde para você. Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TVTC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, Blitz TC, na Praça Mesquita Neto, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio Detran, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress e Nova Car. Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. E Lions Club São Mateus. Apoio Tollembro.